e é rapaziada em meio a tantos carros bacana né que nem vocês vêm aqui no estacionamento do trabalho só carrinho top carrinho de gravatinha né os caras todo todo chique olha aí como é que a gente vem trabalhar hoje a gente combina turma é isso aí turma a gente vem de combina combina hoje tá fazendo trabalho aí de vinda para o trabalho volta para casa porque hoje a gente resolveu fazer um pouquinho de alegria para as crianças minhas crianças curtem demais andar na combina o pai também né então juntou a fome com a vontade de comer e deu tudo certo eu mudei a combina de posição aqui no estacionamento que aqui fica numa posiçãozinha mais até que bonita né porque pega a combina por inteiro aqui ó olha que charme olha que chique que tá isso turma você tá doido você tá doido sou apaixonado por essa combina meu deus do céu olhando por outro ângulo agora continua linda né turma eita bom vídeozinho de hoje para falar para vocês o seguinte muito em breve nós vamos ficar sem sem ver a combina do tio Davis por aí pelas ruas porque como vocês sabem né a gente teve aquela colisão traseira aqui onde o motoqueiro bateu precisa arrumar a gente vai ficar mais aqui e aí eu tava conversando com meu amigo Edson lá da garagem custo um mv é lá que a gente vai fazer o trabalho de pintura da combina que a gente vai fazer já dá um banho na combi inteira para poder tirar todos os detalhes que a combina tem né também tem vários detalhezinhos que estão na pintura por exemplo aqui ó olha só né são as vezes para aqui ó grande mais perto parece só tem uns detalhezinhos olha aqui ó olha aqui tá vendo ó todos esses detalhezinhos aqui a gente vai tirar nessa reforma vamos dizer assim que a gente vai fazer né olha aqui ó tá vendo esses detalhezinhos aqui essas coisinhas pequenas que olha só isso aqui ó olha aqui ó querendo ou não acaba entrando água por aqui e aí a água acaba entrando para dentro do carro e acaba fazendo um estrago bem maior né aqui ó ó e tem um monte de detalhezinho né olha aqui ó ó E aí galera ó ó e essa marca aqui que fofa o retrovisor de um carro no trânsito que fez isso né aqui na parte traseira olha aqui ó e eu tô baixinho mesmo comenta não é preciso passar tampinha aqui que eu não pus ainda tá vendo aqui tem mais detalhezinho aqui é um detalhe aqui tem outro enfim, tem bastante detalhezinho que precisam ser corrigidos na combinha do tio Davis e esses detalhes acabam deixando a combinha aqui por dentro tá escuro, não vai dar pra vocês verem aqui agora mas por dentro também tem bastante coisinha pra fazer, então a ideia eu não quero fazer uma uma restauração do zero do carro, eu quero fazer uma reforma pro carro poder ficar bonito e a gente poder andar aí com mais tranquilidade pelas ruas aqui no teto também tem um detalhe olha aqui é bastante coisinha se a gente for procurar aqui você vai achar um monte de detalhe bom, essa parte de trás aqui ficou bem zoadinho por causa da batida com a moto lá então, com base nisso tudo tudo que vocês estão vendo é onde eu quero fazer a reforma dela pra deixar ela com a pintura bem bonita com a pintura bem bacana pra gente continuar rodando por aí afora porque acaba que a gente anda bastante e a gente, né o pessoal gosta de tirar foto na combinha o pessoal gosta de ver a combinha desfilando nas pistas e agora que eu criei carinho pelo carro vale a pena a gente poder fazer uma reforminha deixar ela bonitinha bem apresentável aí nesse mundo dos Hércules, né essa parte da frente aqui é o que mais preocupa porque vai ter que tirar esse vidro e fazer um um trabalhinho bem bacana lá na frente, né aí a gente vai desmontar o carro inteiro, né vai arrancar a parte interna dela toda vai proteger ali as coisas pra não prejudicar durante o trabalho lá na parte interna a mesma coisa tirar as cortinas tirar as forrações de porta a gente vai tirar praticamente tudo de dentro do carro deixar o carro peladinho esses detalhes assim a gente vai arrancar tudo também né maçanetas fechadura né tudo bonitinho esse retrovisor nem padrão de para-brisa pisca farol né milha emblemas placa né capinha de seta essa grade tudo, 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 tudo até esses esses esguichos aqui do do de água no vidro a gente vai tirar principalmente esses aqui, né isso aqui custa caro pra cacete né a gente vai ter que mandar fazer os adesivos de novo pra poder colocar de volta nela mas né essas borrachinhas aqui também dá um talentão nelas né espero que a gente consiga recuperar se não recuperar a gente troca porque o que eu quero agora é deixar a cumbinha bonita apresentável pra gente poder curtir então videozinho pra dizer pra vocês que em breve nós vamos encostar a cumbinha pra poder fazer a reforma dela deixar ela zera bonita que essa reforma vai ser lá na garagem custo mv depois detalhes estão aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem e depois a gente vai acompanhar todo o processo de construção né de reforma dessa cumbinha lá na garagem custo beleza galera então um grande abraço pra vocês continua se inscrevendo aqui no canal que vem aventura pela frente nós vamos com o iVox em Uberlândia nesse mês de abril então fica ligado que vai ter bastante aventura tchau tchau